Bom, boa tarde a todos. Espero que todos sejam bem. Continuem se cuidando, que nem tudo está resolvido ainda. Bom, hoje a gente tem o prazer de ter um grande colega nosso, Tabaré Galardo, da Universidade da República do Uruguai. E ele vai falar para a gente sobre ressonâncias, a sua grande especialidade, décadas de ressonâncias. Então, por favor, pode compartilhar a sua tela, fique à vontade. Aí, pegou? Sim. Perfeito, perfeito. Então, muito bem. Muito obrigado, Pedro. Pelo convite. Devo confessar que este seminário eu já ofereci muitas vezes. Mas eu acho que está interessante poder oferecer para o grupo, para conversar e discutir mais em detalhe. A ideia desse modelo que a gente elaborou, a gente publicou aqui no Astronomy e Astrophysics no ano passado, junto com os Christians de Córdoba, fornecer um modelo semi-analítico simples para poder obter as propriedades mais relevantes das ressonâncias planetárias. O modelo significa ter um hamiltoniano, que forneça, por exemplo, as localizações dos pontos de equilíbrio, aos períodos das liberações, à largura das ressonâncias, à localização das separatrices, e que seja válido para qualquer excentricidade, para qualquer inclinação, para qualquer configuração planetária. Então, a gente obteve um modelo, esse modelo tem algumas restrições, mas ele funciona muito bem, bastante bem, e ele permite justamente determinar essas propriedades gerais que a gente necessita para caracterizar uma ressonância. Bom, se tiver algum problema, por favor, me avisa. A gente tem uma série de códigos neste site aqui, que vocês podem descarregar os códigos, nesse caso seria uma ressonância planetária entre dois corpos, e você pode obter aqui os códigos, e esses códigos são bastante simples para rodar e obter as propriedades que a gente necessita. Muito bem. Uma ressonância planetária é gerada pelo fato de que os dois planetas têm um período ou um movimento meio que é comensurável. Então, esses K1 e K2 são inteiros, e então aqui neste caso temos uma estrela, dois planetas, os planetas podem ter qualquer inclinação, qualquer excentricidade, então o problema presenta muitas variáveis, então é conveniente passar para um sistema canônico, dessa forma com a técnica das transformações canônicas a gente pode ir eliminando variáveis, mas o problema é que o sistema astrocéntrico, que é o sistema que a gente sempre trabalha, não é canônico. Então é preciso passar para um sistema canônico, por exemplo, o sistema de Poincaré, que é meio esquisito, porque o sistema de Poincaré toma as posições, são astrocéntricas, e as velocidades são baricêntricas. Ou então o sistema de Jacobi, o sistema de Jacobi está representado aqui, por exemplo, o primeiro planeta tem a origem, o vetor posição e velocidade é a estrela, e para outro planeta, para o planeta exterior, é o baricêntrico, o sistema binário. Uma ressonância gera este tipo de evoluções, neste caso aqui é um asteroide, a gente pode ver que o semi-eixo está oscilando em torno do valor central ou nominal da ressonância, que é 2,5 unidades astronômicas, é a ressonância 3 para 1, com Júpiter. A excentricidade também tem uma oscilação com o mesmo período, a inclinação também, e o ângulo crítico aqui. Mas o que importa aqui é que a ressonância gera uma oscilação do semi-eixo, e essa oscilação é o que permite o asteroide ficar preso na ressonância. As oscilações na excentricidade e na inclinação são uma questão anecdótica, o que realmente localiza o asteroide na ressonância e fica fixo na ressonância é a oscilação do semi-eixo. Quando o semi-eixo está por embaixo do valor nominal da ressonância, o semi-eixo cresce, e quando está por cima, ele decresce. Então, ele está oscilando em torno do valor central. A ressonância é um modo forçado que atua sobre os elementos do asteroide, em particular no semi-eixo. Então, a gente passa para as variáveis canônicas. As variáveis canônicas aqui são as longitudes médias, as longitudes do periélio, as longitudes do nodo, e os momentos conjugados. Mas dá para ver que temos variáveis muito rápidas, as longitudes médias, e outras variáveis são lentas, evoluem muito lentamente, o periélio e os nodos. Então, a Hamiltoniana vai ser uma parte não perturbada, ou seja, uma parte que depende basicamente dos semi-eixos dos dois planetas, e a perturbação. Aqui está todo o mistério da ressonância, está preso aqui nessa expressão. A perturbação depende de todos, praticamente. Mas a ideia do modelo é que, dado que essas variáveis do periélio e do nodo mudam muito lentamente, a gente assume que elas estão fixas. A gente assume que esses são parâmetros fixos durante um período de liberação. No que dura uma liberação, a gente considera que esses parâmetros são fixos. Não são incógnitas, mas que são parâmetros fixos. Então, a Hamiltoniana fica bem simples, porque então só temos dois graus de liberdade. Então, o que a gente fez é basicamente isto. Na liberação, a gente assume que a excentricidade tem um valor meio, a gente fixa esse valor meio, a inclinação também, e o mesmo para os nodos e o periélio. Então, com esses valores meios, a gente calcula a função perturbadora em função dessas quatro variáveis aqui. Então, esse modelo é a mesma coisa que assumir que essas variáveis são fixas, que são parâmetros. Então, o Hamiltoniano fica de dois graus de liberdade. A continuação, a gente faz uma transformação canônica para aparecer a combinação ressonante, o ângulo crítico. A gente combina as duas longitudes médias. Então, ali temos uma variável teta e a outra fica a mesma. Aqui temos os momentos. E, em consequência, a Hamiltoniana nova tem essa expressão onde teta agora é uma variável lenta, porque é justamente uma combinação dos ângulos das longitudes médias dos planetas que definem a ressonância. Então, esse ângulo aqui é uma variável lenta, ou o outro é de variável lenta. Então, a gente faz uma média numérica em torno dessa longitude média do planeta exterior e elimina essa variável lenta rápida. Em consequência, i2, o momento conjugado, é uma constante. Dessa maneira, o detalhe de como é feita essa integração, esse valor médio, vocês podem achar no trabalho. Mas o resultado final é que a Hamiltoniana é constituída por um grau de liberdade separável, tem duas variáveis separadas, parece que tem a cara de um Hamiltoniano do pêndulo, porque as variáveis estão separadas. então, essa forma do Hamiltoniano é bem conveniente, porque é muito bem conveniente, porque a gente pode calcular facilmente os pontos de equilíbrio, os períodos das liberações, das oscilações. E esse teta está relacionado com o ângulo crítico, mas uma constante, porque isso aqui é uma combinação dos períodos e dos nodos, que são constantes, não são modelos. I1 tem uma relação direta com o semieixo do planeta interior, e através de I1 e I2, que é uma constante, a gente obtém o valor de semieixo do planeta exterior. Então, a gente pode fazer um monitoreio da evolução do sistema em qualquer dessas variáveis. Por exemplo, aqui a gente pode expressar a Hamiltoniana em função do ângulo crítico e dos semieixos do planeta interno, ou do ângulo crítico e dos semieixos do planeta externo. Aqui temos, por exemplo, uma representação dessa Hamiltoniana, em que são dois planetas com a massa do Júpiter, numa ressonância, que é a ressonância 3,2, o planeta interno tem uma centricidade de 0.5, o exterior 0.9, a inclinação mútua é de 20 graus, e os períodos e os nodos, não me lembro qual é o valor, mas eles estão fixos. Então, essas são as curvas de nível do Hamiltoniano. E estudando essas curvas, a gente vê que tem pontos de equilíbrio estáveis e pontos de equilíbrio instáveis. E daqui a gente pode deduzir quais são as separatrices, que pode ser uma coisa assim, aproximadamente, por aqui. E dentro das separatrices estão as máximas oscilações ou librações possíveis. Então daqui a gente pode obter um valor para a largura da ressonância, máxima largura da ressonância. Aqui temos, por exemplo, outro caso. São dois planetas coorbitais, com massas comparáveis à massa de Netuno, por exemplo. São coorbitais, eles têm uma excentricidade relativamente baixa, 0.05 e 0.1, e uma inclinação de 30 graus. E aqui temos as curvas de nível obtidas pelo modelo. E os pontos verdes são resultados de integrações numéricas das equações exatas de movimento. Com um integrador numérico, a gente calcula a evolução e pode superpôr aqui, e dá para ver que o cálculo numérico da evolução dos objetos, do sistema, bate bastante bem com as curvas de nível fornecidas pelo modelo. Então, com respeito à largura da ressonância, o hamiltoniano, que é numérico, ele fornece os pontos de equilíbrio, neste caso, aqui temos dois, 50 graus, os períodos que a gente calcula, para isso a gente precisa calcular o haitiano ou as derivadas segundas do hamiltoniano, e a largura. A largura tem duas definições de largura. A largura dada, fornecida pelas separatrices, que é a máxima largura da ressonância, aqui neste caso, as separatrices são essas curvas roxas, vermelhas, e depois tem uma uma largura onde as as liberações são estáveis. Por quê? Porque nos casos onde os planetas têm encontros próximos, teoricamente existe uma ressonância, mas na prática a ressonância vai quebrar, vai quebrar porque vai ter um encontro a menos de 13 feiras de Hill, por exemplo, e a perturbação, essa instantânea, rompe a, quebra a liberação, e o sistema sai da ressonância. Então, se a gente está preocupado com obter qual é a largura correspondente as oscilações estáveis, então, aí é que a gente define essa largura estável, fornecida por a máxima amplitude que evita encontros entre os planetas. E isso acontece quando temos planetas de órbitas muito próximas ou muito excêntricas. Outro assunto, bom, aqui temos a representação justamente, neste caso, é uma espécie de sistema Júpiter-Saturno, com a massa de Júpiter e a massa de Saturno, mas eu coloquei aqui exatamente na, eles estão em uma quase ressonância, mas eu coloquei aqui os dois em uma ressonância exata, 5,2 ou 2,5. No caso das ressonâncias planetárias, 2,5 ou 5,2 é a mesma ressonância. No caso dos asteroides, por exemplo, tem uma diferença, a 2,5 é externa e a 5,2 é interna. Mas eu coloquei para Júpiter uma excentricidade alta e o Saturno eu coloquei inclinado também. Então, a gente mudando a excentricidade desse Saturno, a gente obtei diferentes larguras. Quando a excentricidade do Saturno é zero, tem essa largura aqui, bastante grande, e ela vai diminuindo, aqui, nesse ponto, praticamente, a ressonância somi, desaparece, e isso coincide com um cambio nas localizações, nos pontos de equilíbrio. Depois, crece de novo, mas, aqui dá para ver que tem uma diferença entre entre a largura teórica dada pelas aparatrizes e a largura estável, que é essa outra aqui, outro color, que é dada pelas oscilações que evitan os encontros a menos de três radios de Kilo. E, então, a figura da ressonância vai mudando muito na medida que vou mudando a excentricidade do Saturno, neste caso. E, aqui, é a mesma figura, mas, eu calculei as curvas de nível do Hamiltoniano, e dá para ver que, nesta parte de aqui embaixo, os pontos de equilíbrio estão em zero, em 180 tem um ponto de equilíbrio instável, e, por encima desse, parece um relógio de areia, por encima dessa estrangulación aí, o ponto de equilíbrio muda para zero, para 180, ponto estável. E, no meio, tem uma situação estranha, exquisita, que, tá, o resultado disso é que a largura é bem, bem fraca, bem pequena. Bom, então, a ressonância é a mesma, mas, os planetas têm uma amplitude de liberação diferente, e, a relação das amplitudes de liberação está dada aqui, com esta fórmula, depende dos semiexos, depende da ressonância, mas, claramente, também depende das massas. Aquele que tem maior massa, em geral, é aquele que vai ter menores variações de, não sei, meio. De novo, de novo, o exemplo de Júpiter e Saturno. é o mesmo caso, aqui estaria o Júpiter, aqui está o Saturno, e eu vou mudar a excentricidade de Saturno. Mudando a excentricidade de Saturno, o Saturno tem uma liberação diferente, a largura da ressonância em Saturno é diferente, e em Júpiter é exatamente a mesma forma, mas mais fina, mais fraca, devido a que Júpiter tem uma massa maior. Mas, essa figura aqui é a mesma que essa outra figura aqui em Júpiter, só que é multiplicada por um fator que depende das massas e das semiexos e da ressonância. Mas, a figura, a estrutura é a mesma. Aqui temos uma aplicação num sistema planetário. esse sistema aqui está composto por três planetas, são três planetas tipo Neptuno, aqui estão as massas, as excentricidades são bem diferentes, o de fora é bem excêntrico, ponto 6, e os semiexos estão todos dentro da órbita da Terra. Então, a pergunta é se eles estão numa configuração ressonante. Então, a gente vai calcular todas as ressonâncias, as ressonâncias mais relevantes nas proximidades dos semiexos do planeta P2. Seria este aqui. Vamos calcular a localização das ressonâncias entre P2 e P1, entre P3 e P2. e são estes gráficos aqui. Isto que está aqui é a posição do planeta P2, ele tem uma baixa excentricidade e o semiexos está por aqui, e em vermelho a gente colocou a ressonância com o planeta 1, o mais interno. Então, dá para ver que parece ser que o planeta 2, ele não está em ressonância com o planeta interno. Não aparece nenhuma ressonância importante próximo do planeta. Mas, o planeta 2 parece estar em ressonância com o planeta externo, o planeta 3, que são essas ressonâncias de color azul. Parece que o planeta 2 está na ressonância 16, 3 com o planeta 3. Então, para ver um pouco melhor esta situação, a gente faz um atlas de ressonâncias nas proximidades do planeta 3, do externo. O planeta 3 tem uma excentricidade ainda maior, bem grande, então, a ressonância 16, 3, que é a mesma que está aqui, aparece mais com maior largura, porque, geralmente, a largura depende da excentricidade, e dá para ver que esse planeta 3, ele está bem dentro da ressonância de acordo com o modelo. Então, o modelo está dizendo que o planeta 2 não está em ressonância com o planeta 1, mas ele sim está em ressonância com o planeta 3. Então, a gente faz aqui, nas proximidades do planeta 3, a gente faz um mapa mesmo, um mapa de caos, para ver, integrando numericamente as equações exatas de movimento, e a gente obtém isso aqui, as cores oscuras são regiões regulares, e as amarelas ou vermelhas ou verdes são caóticas, e o roxo é que tem colisão e o sistema é gestado. as linhas brancas são as larguras correspondentes às liberações estáveis, e as pontilhas ou atrasos são as larguras teóricas correspondentes à localização das separatrices. E dá para ver que o planeta, a posição nominal do planeta está aqui em uma região quase que a única região regular dentro de uma região caótica, e ele fica dentro exatamente dos límites da ressonância 16-3 de acordo com o seu modelo. Então, parece ser que tem razões dinâmicas para acreditar que o planeta 3 e o planeta 2 estão em uma ressonância, uma ressonância de alto ordem, 16-3 entre eles. O modelo predice que as oscilações correspondem a um período de 22 anos, e, na verdade, das integrações numéricas, fazendo um análise de Fourier, dá para ver que o período é de 19, o qual está bastante bem. Fazendo uma integração numérica por maior tempo, dá para ver que o ângulo crítico está liberando em torno de 180, e tem uma evolução secular também devido às evoluções do períleo, da longitude do períleo, que a gente não considera no modelo. Mas o sistema fica preso nessa ressonância, ou essa ressonância parece que é real, mesmo. A excentricidade tem pequenas variações. Mas o modelo ainda também dá para ser aplicado a um caso mais exótico que é o caso de um planeta orbitando um sistema binário. Uma estrela binária tem um período de período orbitado e pode existir um planeta que seja comensurável que tenha um período orbitado comensurável com esse período da binária. E então, nesse caso, o planeta pode estar em ressonância. existen vários estudos de estabilidade e de caos com mapas de caos, mapas dinâmicas, mudando, por exemplo, o semiello do planeta respeito do semiello da binária e mudando a excentricidade do planeta, existem regiões caóticas, o qual é esperável porque um planeta em torno de um sistema binário a gente espera que seja uma coisa bem difícil de manter dinamicamente, mas o que era esquisito é que a forma da região de caos era muito estranha, muito difícil de compreender. E o que a gente encontrou é que essa região caótica, que dá para ver aqui, neste caso, a região aqui em vermelho e marrom, essas regiões caóticas estão limitadas por essas linhas blancas que são os límites das ressonâncias e em particular as ressonâncias 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, 6 para 1, n para 1. Então, a gente encontrou uma correspondência muito boa entre as regiões de caos em torno de uma estrela binária e as ressonâncias do tipo 3 para 1 ou n para 1. Aqui a gente colocou alguns sistemas planetários que existem e que correspondem a regiões regulares. Esses sistemas estão em regiões regulares, planetas em torno de binária. Neste caso, este mapa foi feito para uma binária com uma excentricidade de ponto 1 e mudando a excentricidade binária as coisas também mudam. Então, a gente encontrou essa correspondência, mas como esse modelo também pode ser aplicado para o caso espacial, então a gente pode colocar uma inclinação no planeta, na órbita do planeta, e a gente fez este experimento aqui, onde estamos mudando o semieixo do planeta e a inclinação do planeta de 0 a 180. Nesse caso, um modelo arbitrário, a gente pegou uma estrela binária com uma excentricidade de ponto 5 e o planeta aqui, a gente colocou com excentricidade de 0, mas com uma inclinação arbitrária. As linhas pretas são os límites máximos das larguras, das ressonâncias, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1. e desse lado aqui, do lado direito, temos um mapa de caos, de novo, as regiões marrones e vermelhas são caóticas e as verdes e azuis são regulares, e de novo, dá para ver que a região caótica está relacionada com a superposição das diferentes ressonâncias do tipo n para 1. Então, desse estudo, dá para concluir que essa região caótica que a gente conhece em torno das estrelas binárias tem uma relação direta com as ressonâncias n para 1 do planeta com o sistema binário. Então, é somente isso, mas estou aberto às suas perguntas que eu acho que provavelmente existam algumas e tá, isso é isso. Muito obrigado. Obrigado, Tabaré. Bom, estamos abertos a perguntas, eu tenho algumas aqui, mas alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Nelson, por favor, pode falar. Olá, Tabaré. Olá. Tudo bom? Tudo bom. Obrigado. Você tem um software disponível para calcular as larguras da ressonância, né? Exato, sim. Você poderia mostrar o link e dar um toque aí para os alunos do doutorado, a turma toda aí? Por favor? Obrigado. Não sei se eu perdi alguma coisa. Sim, sim. Obrigado, Nelson. O site esse aqui, você está vendo aí? Sim. Esse aqui? É um site de Google View MM Resonâncias. Você vai e aqui eu coloque toda a minha história de ressonâncias, incluindo o caso asteroideau. pode pôr no chat, por favor? Já. Vou copiar aqui e onde está o chat? Acá. Aí foi. Chegou. E... Estava nesse site, eu coloquei todas. No caso asteroideau é diferente porque somente o asteroide sofre os efeitos dinâmicos da ressonância. No planetário são os dois corpos que sentem o efeito da ressonância. Depois tem a ressonância de três corpos, que é uma coisa mais complexa. Asteroideau e depois o caso planetário. temos códigos para todas essas situações. E se você vai aqui no caso planetário, você pode obter os códigos nesse link e daí você descarrega o PLARIS você extrae e aí você pode calcular o hamiltoniano, por exemplo. Aí está o código em Fortran, tem que compilar. Você pode compilar. Aí vamos a compilar. Compilou em Windows, estou compilando. O sistema, neste caso, temos uma estrela de uma massa solar, temos um planeta de unidade astronômica, uma excentricidade de 0.01, inclinação 0, blá, blá, massa, uma massa de Júpiter. O planeta exterior vai ficar, o semelho vai ficar de acordo com a ressonância que eu vou escolher, a excentricidade de 0.3, vou poner 50 graus de inclinação, a massa a mesma, guardo. Essas são as condições iniciais da integração, do cálculo. Aqui corre esse problema, o Windows acha que é um vírus, mas não é um vírus. Aí vou escolher a ressonância, vou escolher, por exemplo, um 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, e posso calcular as curvas de nível. Estamos o Hamiltoniano, de essa ressonância entre esses dois planetas, esse aí, e de cá, examinando esse Hamiltoniano, eu poderia obter os pontos de equilíbrio, as larguras, etc. E além disso, tem aqui os dados, por exemplo, o programa diz que esse sistema tem uma estrela de massa 1, as massas planetárias e as massas solares, os planetas estão nessas localizações, as excentricidades, inclinações, e a largura estável para o planeta 1, 0,09 unidades astronômicas, e para o planeta exterior, maior, 0,39. O ponto de equilíbrio está em 0, o período de libração é 93 anos, aproximadamente. Enfim. Então, desse jeito, você pode obter as propriedades fundamentais da ressonância e dessa forma você pode explorar as ressonâncias. Está bom? Muito bom. Muito obrigado, Gustavo Alé. Boa sorte com o programa. Muito fácil, muito versátil, muito fácil para estudar a ressonância agora, não é? Sim. Pelo menos para oferecer uma ideia geral do que você poderia obter nessa ressonância. depois, 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 você pode checar com integrações numéricas, as equações exatas. Fantástico. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Nelson. Ok, Ricardo, por favor. Oi, Tabaré, boa tarde. Uma pergunta técnica sobre o que o senhor acabou de mostrar. Você consegue também, esse programa também funciona para corbitais? Por causa de corbitais? Sim. Então, sim. Parece que sim. Parece que sim. Eu mostrei aqui, vou de novo, vou mostrar aqui de novo, esse caso, essa seria uma prova, tá? Aqui temos um sistema corbital, essas curvas são as teóricas dadas pelo modelo e esses pontos são obtidos com interações numéricas das equações exatas. E tem mais um caso por aqui, mais complexo, também, a mesma situação, corbital, mas nesse caso, eu fiz uma integração numérica nessa outra região aqui, situação mais extrema, porque tem muitos encontros próximos, mas também a integração numérica tem muito ruído, é verdade, mas os pontos ficam dentro da mesma região. Entendi. Tá? Então, parece que funciona. Bom, obrigado. Não tem nada. Obrigado a você. Tá pronto pra testar, né? Sim. Estou. Ok. Rafael Ribeiro, por favor. Boa tarde a todos. Professor Tampari, obrigado pela apresentação. Eu tenho uma curiosidade, na verdade, porque quando a gente está interessado em estudar dinâmica de ressonância dentro do disco protoplanetário, as estruturas dessas ressonâncias parecem um pouco deslocadas, queria saber se daria para usar esse modelo, incluindo o efeito do disco protoplanetário, se já tem alguma coisa sobre isso na literatura. Sim. Qualquer outra perturbação, disco protoplanetário, ajatamento da estrela central, efeitos relativistas, dá para fazer, mas tem que acrescentar no modelo. Esse modelo aqui é clássico e assumindo que o corpo central é esférico. Mas dá, dá para fazer mesmo. Mas eu não sei se adianta muito, porque a vontade desse modelo é que ele fornece geralidades, as propriedades gerais, os períodos de liberação, por exemplo. Mas a localização exata da ressonância pode ser diferente. Mesmo no caso clássico, se você tem, por exemplo, o Sol, Júpiter e uma partícula, o efeito que o Júpiter faz quando a partícula é interior ao Júpiter é diferente que quando a partícula é exterior. Por exemplo, o período orbital ou o movimento meio da partícula quando está fora da órbita de Júpiter é diferente da fórmula que você obtém pela lei de Kepler. Provavelmente você tenha que colocar a massa de Júpiter dentro do Sol para obter um valor mais aproximado da realidade. Mas quando você coloca o asteroide dentro da órbita de Júpiter, esse problema não existe. Então, a localização exata da ressonância tem seus problemas, tem suas dificuldades. e não sei se adianta muito pôr muita cabeça nisso, porque na verdade o que você precisa é saber aproximadamente a localização e saber se tem uma largura importante, se tem pontos de equilíbrio, quais são os pontos de equilíbrio, porque, por exemplo, se você quer obter uma evolução do sistema, você tem que colocar os planetas ou as partículas ou o que seja, com o ângulo crítico próximo do ponto do equilíbrio. Do contrário, ele vai sair da liberação e o sistema pode quebrar, a ressonância pode desaparecer. Então, a utilidade do modelo é essa. Quando você considera outros efeitos, achatamento, relatividade ou efeitos do disco, a localização vai mudar. Você poderia incluir, mas não sei se adianta. Não sei se é tão importante. Muito obrigado, professor. Muito interessante. De nada. No que, Rafael? Alguém mais? E, Tabaré, um dos últimos exemplos que você pôs, aí se você puder mostrar novamente na sua apresentação, você pega um, é mais uma provocação, você pega um sistema binário com excentricidade, você disse que 0,5. E aí você põe um planeta circular. É possível ter um planeta circular ao redor de um binário com excentricidade 0,5? Bom, sim. Em o modelo, no modelo, eu assumo que a excentricidade é 0. Tá? Vai ser mentira, ou seja, é impossível, porque a excentricidade rapidamente vai mudar. Então, para fazer, se eu realmente estou interessado nisto, eu deveria calcular uma excentricidade de meia e colocar, no modelo, colocar uma excentricidade de meia para calcular as propriedades da ressonância. Mas, o outro problema que tem um planeta em torno de uma binária é que o semi-eixo também não é uma coisa muito... Se você olha para a evolução da excentricidade do semi-eixo, eles têm oscilações que você não vê quando você faz o gráfico da órbita. O modelo elítico, assumir que é um formato elipse, não é... Você está obsesionado com ajustar a órbita real a uma elipse. Exato. E o que você vai ver é que, no caso de um planeta em torno de uma binária, essa órbita elíptica tem muitas oscilações que você, na verdade, não vê na prática. Quando você faz o gráfico da órbita, isso não acontece. Mas o que está acontecendo é que a órbita não é exatamente elíptica. Então, quando você intenta ajustar para uma elipse osculante, você vai ter variações muito grandes na excentricidade e no semi-eixo. Então, tudo isso é muito... Só para, na verdade, você tem razão, a excentricidade do planeta não fica a zero. Ela está oscilando muito. Não tanto. Ok. Uma outra questão com relação geral também, você já falou dessa questão de limitações, se você tiver outras perturbações e tal. Mas se você não tiver outras perturbações, pegar o problema realmente planetário, você tem uma estrela e dois planetas e o modelo, aonde que ele mais ele diverge? Em que situações ele diverge mais? outras? Porque a aproximação que você faz é assumir que certas variáveis você assume como constante o valor médio delas. Então, se elas oscilam um pouco, não há problema. Mas se elas oscilam muito, isso pode comprometer em algum caso. A pergunta é tipo assim, onde que eu tenho que tomar mais cuidado? Para que casos? Por exemplo, a ressonância 3.2 com Júpiter. Está vendo aí? Sim. A ressonância 3.2 com Júpiter. As ressonâncias de primeira ordem com um planeta gigante podem ter problemas nas baixas de excentridade. Nas baixas de excentridade pelo fato da lei de estrutura. O nosso modelo assume que o semieixo está fixo e que a liberação acontece unicamente em semieixo. Na verdade, por exemplo, aqui na ressonância 3.2 com Júpiter, as liberações sigam essa direcção da linha pontilhada onde você tem uma variação no semieixo mas também na excentridade. Então, aqui o modelo não funciona. Mas... ressonâncias de primeira ordem com baixa... Primeira ordem com baixa excentricidade. Sim. Mas na verdade a gente fez um modelo para estudar as altas excentricidades e altas inclinações. Porque esse aqui é o caso plano. Se você coloca uma inclinação 20 graus, já isso aqui já é outra coisa. Sim, sim. mas é aí onde está o ponto fraco do modelo para as ressonâncias de primeira ordem. Mas já vi esses trabalhos feitos nesse campo, não é? Então, quer dizer, a validade do que vocês estão fazendo é exatamente para onde não tem nada feito, né? Exatamente. Ótimo. Eu posso mostrar também sem o permiso dos autores algumas algumas provas que eles estão fazendo. Esses aqui são o Xupone, o Adriano, a Vivian e o Fernando Roy. Tá? Eles apresentaram no coloquio, acho, no taller. E aqui dá para ver isso que eu estava falando. Nesse caso, aqui, as linhas pretas é o que o modelo prediz. Tá? E, na verdade, a região azul é a região central da ressonância e dá para ver a estrutura aqui que o modelo não é capaz de acompanhar. Tá? Aqui, perto da excentricidade de zero. Mas, em outras regiões, o modelo representa bastante bem os limites da ressonância. Em casos bem exquisitos, o modelo dá para definir os limites da ressonância. Tá bom? Certo, certo. Não, ótimo, ótimo, ótimo. Ok, acho que ficou bem claro. Acho que vai ser realmente de muita utilidade esse modelo aí para fazer vários estudos, né? Principalmente estudos preliminares que você quer localizar, saber a situação, já pega rapidamente com os códigos abertos assim, então, fica tudo bem prático. É basicamente isso. Dar uma uma ideia das propriedades que você pode esperar dessas ressonâncias. E depois você vai para enterradores numéricos e estudos mais detalhados. Claro. Mas, uma outra pergunta, quando você falou, eu achei interessante o que você falou lá, você tem a largura da ressonância dada pela separatriz e depois você define um critério lá para a região estável, né? Isso você, pelo modelo, você mede a maior aproximação de pericentro por centro? É basicamente isso que é feito quando está abaixo, acima de três rios de rio? É isso? Ou tem algum outro procedimento mais sofisticado? Não, é que quando você tem que calcular essa média numérica da função perturbadora, você tem que, essencialmente, você tem que fazer rodar o planeta na sua órbita, por exemplo, o planeta 1, e o planeta 2 vai ter uma posição definida pelo planeta 1 e a condição ressonante. Eles não são independentes. Então, quando você faz essa, você tem que evaluar a perturbação, numericamente, você tem que fazer uma média disso. Mas, em alguma circunstância, de pronto, o planeta 1 e o planeta 2 estão perto. Então, o que vai acontecer é que, na realidade, esse sistema, em algum momento, esses dois planetas vão estar perto e a ressonância vai quebrar. Porque não soporta. A ressonância é um fenômeno de longo tempo. não soporta perturbações fortes. Um encontro entre os dois objetos. Então, isso pode acontecer. Sim, sim, sim. mesmo que eles estejam na ressonância, eles não se evitam. Se você tem uma amplitude de ressonância muito grande, eles podem se encontrar. Então, você tem que limitar a amplitude da ressonância para evitar que aconteçam esses encontros. e esse critério de três esferas de Kiel mútuas já tem uma larga data. Tem razões teóricas, mas também tem um soporte dado pelos experimentos numéricos. sim, 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 sim. Ok, ok. Então, está ótimo. Bom, mais alguém? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Não? Bom, acho que é isso, então. Obrigado. Muito obrigado pela invitação. É um prazer vê-los a todos vocês, pelo menos pelos quadraditos negros. Foi muito bom, a apresentação muito boa, o trabalho interessante, e deve despertar que o interesse, como o Nelson colocou, quando tem diversos alunos aqui de doutorado, mestrado, que podem, de fato, fazer a utilização disso aí quase que imediatamente. Tarefas. Estou à disposição para qualquer assistência, e se encontrar alguma diferença, fala comigo, a gente vai dar um jeito. Claro, claro. Ok, ok. Muito obrigado, então, Tabaré. Prazer, prazer. Saludo. Bom, pessoal, acho que por hoje é isso.